Uma mulher morreu num acidente na madrugada dessa terça-feira na BR-262, próximo à cidade de Luz. Um idoso ficou ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta da cidade de Castelo, Espírito Santo, ficou parada na pista por conta de um defeito mecânico. Uma Fiat Strada com placas de Nova Serrana, que estava no mesmo sentido, colidiu na traseira, acertando em cheio o veículo. O motorista da caminhonete, um homem de 76 anos, foi socorrido para o pronto atendimento de luz com fratura na perna. Já uma mulher que estava de passageira não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da carreta, de 50 anos, não se feriu.